A Dilson Martins, um abraço, boa tarde. Olá Cirilo, um abraço, boa tarde pra você e pra quem está acompanhando o Rádio Esportes nesta segunda-feira, bem Cirilo, uma boa vitória, né? Uma grande vitória no sábado contra a equipe do Operário dois a zero no Independência, um adversário eh direto aí nas primeiras colocações, o América fez aí o seu dever de casa, o América que tá na segunda colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, aí juntamente com a equipe do Santos na frente do campeonato, vinte e cinco pontos pras equipes, né? Pro Santos, pro América, a liderança do Santos é pelo número de vitórias, são oito vitórias para o Santos e sete vitórias para o América. O pensamento Cirilo já é no esporte no próximo final de semana, jogo sábado a cinco da tarde na Arena Pernambuco, é um jogo novamente de seis pontos, porque o esporte ontem venceu o Guarani por um a zero, tem vinte e três pontos no campeonato brasileiro e pode estar juntamente com o América no próximo sábado aí lutando pela liderança do campeonato brasileiro. Bem, o América que hoje à noite vai secar a equipe do Havaí, o Havaí joga na ressacada contra o novo horizontino, o Havaí pode assumir a liderança do campeonato brasileiro, aí o Havaí tem vinte e três pontos e pode empurrar o América pra terceira colocação, então jogadores, comissão, técnico, todo mundo vai ficar ligado pra poder secar este Havaí logo mais oito da noite na ressacada. Jogadores se reapresentaram no CT Lana Drummond e começaram a preparação pro jogo de sábado. O América que visa melhorar o seu aproveitamento jogando fora de casa. Se em casa o América é praticamente imbatível, vamos colocar assim, né? O América lidera aí como mandante fora de casa o aproveitamento do América ele é pífio, é vinte e sete vígula setenta e oito por cento. Em seis jogos é apenas aí uma vitória, dois empates e três derrotas. Então o técnico Cauã de Almeida, ele precisa melhorar esta situação do América jogando fora de casa. Bem Cirilo, os treinamentos do América na semana, treinou hoje pela manhã, treinamento até na quinta também pela manhã. E aí a tarde, a viagem pra Recife, na sexta-feira, a última atividade, ela acontece no estádio do Arruda na parte da manhã pro jogo do sábado contra a equipe do esporte. Como eu disse, é jogo de seis pontos, pode valer a liderança do campeonato brasileiro da série B. Volto com você Cirilo.